Música Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Que a paz de Jesus esteja em nossos lares e em nossos corações. Estamos dando início a mais um Culto Cristão no Ar, com o grande apoio da nossa querida Rádio Rio de Janeiro, que há mais de 30 anos nos cede esse espaço para, junto com cada coração, cada ouvinte, estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, para quem já quiser se situar, daremos início ao capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, e estudaremos o item A Vida Futura. Participando do nosso programa, meu pai, Elidiane Barreto, minha esposa, Jane Shankly, eu, João Menezes, e nossa querida Rosana Vergaças, que fará a leitura da página inicial. Os valores do reino são o reverso dos valores do mundo. Por isso, o signo de Salomão é uma estrela formada por dois triângulos. Um aponta para a terra e o outro para o céu. Representam os valores opostos que podemos conquistar. Se descermos pela ponta do triângulo, o terreno, mergulharemos no egoísmo, na vaidade, na mentira. Se subirmos pela ponta do triângulo celeste, atingiremos o altruísmo, a humildade e a verdade. É muito mais fácil conquistar os pequenos reinos da terra do que atravessar a porta estreita do grande portal do reino. Mas as portas largas dos reinos, terrenos, nos levam para a escuridão de nós mesmos e a porta estreita do reino nos conduz à liberdade do espírito. Para podermos conquistar o reino, o jovem carpinteiro nos deu o seu exemplo e o seu evangelho. Depois nos prometeu e enviou o espírito da verdade. Estamos agora em condições de avançar dia a dia para o reino. O que faremos? Trocaremos essa oportunidade pelo prato de lentilhas que só mata a fome do corpo? Não, as luzes do reino já brilham aos nossos olhos. Do livro O Reino, José Herculano Pires Senhor Jesus, inicialmente te agradecemos pelo dom da vida, pela oportunidade de estudar, de conhecer o teu evangelho e colocarmos em prática na nossa vida e a benefício do nosso próximo. Abençoa, Senhor, cada um que nos acompanha. Abençoa toda a diretoria da rádio, seus funcionários, seus colaboradores. Que possamos manter essa emissora sempre disponível para ajudar pessoas, principalmente aquelas que não podem ir até um centro espírita, por problemas de saúde, pela idade avançada, por outros motivos. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Então, como já foi falado, nós estamos iniciando o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, lembrando que este ano, essa obra completa os seus 160 anos de publicação. que foi no mês de abril, que ele foi lançado lá em Paris. E também sempre eu gosto de lembrar, que é uma colocação muito interessante, nosso companheiro Cristiano Moreira, responsável pelo programa Meditação e Evocação da Ave Maria, que vai ao ar diariamente, inclusive sábados e domingos, pela Rádio de Janeiro, às 18h. E ele sempre diz que o Evangelho segundo o Espiritismo é um presente de Deus à humanidade. Então, este capítulo 2, ele está baseado em duas passagens do Novo Testamento, que está registrada no Evangelho de João, no capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. Então, diz o Evangelho. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe, És rei dos judeus? Respondendo-lhe, Jesus, meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas meu reino ainda não é aqui. Diz-lhe então Pilatos, És, pois, rei? Jesus respondeu, Tu a dizes, sou rei. Não nasci, não vi a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Então, aqui nós já temos esse diálogo de Pilatos com Jesus, porque a gente sabe quando lê o Novo Testamento, nesse momento em que Jesus estava sendo julgado, primeiramente pelo Sinédrio, que era a cúpula do farisaísmo na Palestina, e Pilatos era o representante de Roma, também dessa nação judaica. E Pilatos, ele, primeiramente, ele não era a favor da condenação de Jesus. Ele tentou, inclusive, fazer, usando alguns artifícios, para evitar, porque não interessava a ele, isso era problema dos judeus. Então, Pilatos tem esse diálogo com Jesus, porque o recurso que o Sinédrio usou para condenar Jesus, era exatamente porque Jesus era tido como rei. Só que, como Jesus fala aqui, o reino dele não era deste mundo. Ainda, porque tem essa palavra interessante, porque no final Jesus disse, o meu reino ainda não é aqui, um dia será. Mas naquela época ainda não era. E aí vem o comentário de Kardec, a vida futura. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias, como a meta que a humanidade irá ter, e como devendo constituir, objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais, de onde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não o compreendem, ou os consideram poeris. Porque as próprias bem-aventuranças, como assim bem-aventurados os que sofrem perseguição, e as pessoas estão ali sofrendo, que felicidade é essa? Então a gente tem que ter essa visão da vida futura, que Jesus já veio trazer há dois mil anos, e o Espiritismo só traz com mais clareza para a gente. Mas, diferente de Moisés, que trazia uma recompensa de Deus para a vida presente, através de uma boa colheita, de uma vitória, numa batalha, Jesus já começa a apresentar a recompensa na vida além. E aí continua, ainda o item 2 aqui. Esse dogma, quer dizer, a crença na vida futura, pode, portanto, ser tido como o eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra, do Evangelho segundo o Espiritismo. É que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena, e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Então, quando Kardec organizou aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, o primeiro ponto que ele achou importante ressaltar foi a mensagem de Jesus era para a vida eterna, não simplesmente para a encarnação atual. Então, todos aqueles desejos de Jesus só fazem sentido para a gente quando a gente tem essa visão da vida que continua após a morte do corpo físico. Eu só queria lembrar que a palavra dogma significa uma verdade indiscutível. Para aquela crença, né? É, então, a gente tem que considerar que essa crença da vida futura, ela não adianta discutir, porque ela é uma verdade. Como também, Kardec usa essa mesma palavra para falar sobre a reencarnação, o dogma da reencarnação. Continuando o item 3, apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando-os seres privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade destes. Segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos, com a supremacia da nação a que pertenciam, com vitórias sobre os seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo da desobediência àquelas leis. Moisés não pudera dizer mais do que isso a um povo pastor e ignorante, ignorante, ouvinte, no sentido de ignorar aquelas leis relacionadas à vida futura, que precisava ser tocado, o povo precisava ser tocado antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus lhe revelou que há outro mundo onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse o mundo que ele, Jesus, promete aos que cumprem os mandamentos de Deus e onde os bons acharão sua recompensa. Aí o seu reino. Lá é que ele se encontra na sua glória e para onde voltaria quando deixasse a terra. é interessante aqui, queria chamar a atenção dos ouvintes, que quando fala aqui que os judeus acreditavam nos anjos, só que a crença dos anjos não é a que hoje, e a gente vê, inclusive em algumas gravuras, que são crianças com asinhas, não. Anjos, naquela época, eram os espíritos que se comunicavam para trazer alguma informação importante. Isso vem desde o Velho Testamento, por exemplo. Existe uma passagem do Velho Testamento que fala sobre Balaão. Balaão era um cidadão da Palestina e ele, eles vão fazer uma viagem e aparece um anjo, que está lá na Bíblia, informam que ele não fosse fazer essa viagem e ele desobedece. Então a gente observa que essa palavra não geram os espíritos já que vinham sempre com uma missão de ajudar as pessoas aqui na terra. Depois já no Novo Testamento, quando Maria recebe a notícia de que vai dar a luz a Jesus, é através de um anjo. E os pastores também, quando Jesus nasce, os pastores recebem a notícia do nascimento de Jesus através de anjos. É, e esse até se identifica com o Gabriel. É. E continua aqui o texto dizendo, Jesus, porém, conformando o seu ensino com o estado dos homens de sua época, não julgou conveniente dar-lhes luz completa, percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não a compreenderiam. limitou-se a, de certo modo, apresentar a vida futura apenas como um princípio, como uma lei da natureza, a cuja ação ninguém pode fugir. Todo cristão, pois, necessariamente crê na vida futura. Mas, a ideia que muitos fazem dela ainda é vaga, incompleta, e por isso mesmo, falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas não há a tal respeito mais do que uma crença, balda de certeza absoluta, ou seja, que falta a certeza absoluta, donde as dúvidas e mesmo a incredulidade. Na verdade, todo cristão sabe que depois da morte o espírito vai continuar sobrevivendo, mas ainda existe muito forte a crença no julgamento e nas condenações ou recompensas eternas. E é o que faz a grande diferença do espiritismo para as outras religiões cristãs. É a de que não existe pena eterna nem compensação eterna por uma única encarnação. Na verdade, é uma evolução constante do espírito. Mas, sobre essa certeza da vida eterna, da vida futura, ela era realmente muito forte no tempo de Jesus, tanto que levava aos primeiros cristãos não temerem a morte do corpo físico. Muitas vezes, inclusive, a morte dolorosa nas arenas em que eles foram perseguidos pelos romanos e eram entregues ali aos leões ou às fogueiras e eles entravam cantando. Só uma crença muito forte nessa bem-aventurança da vida futura através da aceitação de Jesus é que levariam aquelas pessoas a cantarem naquele momento de testemunho das suas vidas. E foi necessário cerca de mil e setecentos anos para que começasse uma nova fase para a humanidade que Arthur Conan Doyle, grande romancista de inglês, que escreveu um livro muito importante para nós que é a história do Espiritismo, ele chama esse momento a partir de mil e setecentos e quase do final do século XVIII de invasão organizada que foram nós ter nomes de manifestações coletivas dos Espíritos prenunciando a vinda do Consolador Prometido. Então, o último parágrafo desse início do capítulo 2 diz o seguinte O Espiritismo veio completar nesse ponto como em vários outros o ensino do Cristo fazendo-o quando os homens já se mostram maduros bastante para aprender a verdade. Com o Espiritismo a vida futura deixa de ser simples artigo de fé. Mera hipótese. torna-se uma realidade material que os fatos demonstram porquanto são testemunhas oculares os que a descrevem nas suas fases todas e em todas as suas peripécias. E de tal sorte que além de impossibilitarem qualquer dúvida a esse propósito facultam a mais divulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la sob seu verdadeiro aspecto como a toda gente imagina um país cuja pormenorizada descrição leia. Ora a descrição da vida futura é tão circunstanciadamente feita são tão racionais as condições distosas ou infortunadas da existência dos que já lá se encontram quais eles próprios pintam que cada um aqui a seu grado reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma porquanto assim sendo patenifica a verdadeira justiça de Deus. Então a grande diferença que o Espiritismo veio trazer é o conjunto de depoimentos daqueles que já estão do outro lado e o detalhamento da sua situação e aí a gente recomenda a leitura do Céu e Inferno principalmente na parte segunda que trata de vários depoimentos de Espíritos que foram evocados na época de Kardec para esclarecer sobre a sua situação e aí vai desde Espíritos maus Espíritos infelizes Espíritos suicidas até Espíritos mais evoluídos Espíritos considerados felizes e aí mostra a diferença de gradação da vida espiritual todo o processo de passagem da vida física para a espiritual a perturbação que a gente tem momentânea nessa passagem o despertar da consciência tudo isso está lá no livro O Céu e Inferno também em quase 200 anos antes de Kardec Emmanuel Sandemort que era um gênio sueco ele era um médium também de grande posto e ele veio narrar a existência do mundo espiritual inclusive como era a organização social no mundo espiritual antecedendo as informações depois trazidas por André Luiz e tem algum livro que tem? se eu não me engano é Arcana Celestia um livro de Emmanuel Sedeborg bom você disse que quando os cristãos iam para as arenas iam cantando porque tinham a certeza da vida futura tanto que o Sr. Eugênio também falou sobre os anjos que esses anjos não eram esses anjos de asas que eram espíritos e que eles tinham essa consciência então isso talvez fica um pouco obscuro quando ele fala que Jesus porém confirmando seu ensino com o estado dos homens de sua época não julgou conveniente dar-lhes a luz completa percebendo que eles ficariam deslumbrados visto que não a compreenderiam se aqui está afirmando que eles não a compreenderiam porque ficariam deslumbrados significa que eles ainda não tinham aquele conhecimento então como eles iam para a arena cantando denota que teriam a certeza de uma vida futura então esse ponto não ficou claro a gente podia esclarecer um pouco mais é porque esses cristãos novos eles já tinham essa crença mais consolidada porque eles já aceitaram o ensino de Jesus enquanto que os fariseus eram atrelados à lei mosaica que eram dois períodos dois raciocínios diferentes então o Moisés ele estabeleceu algumas leis e os fariseus eram extremamente apegados a essa lei e Jesus já veio falar de vida futura de necessidade do amor o amor incondicional e foi essa a lição assimilada por esses cristãos que deram essa certeza a eles da vida futura e assim pra eles bastava saber que eles seriam que eles iam continuar vivos e que seriam felizes pelo testemunho que deram mas Jesus não entrou quando ele diz aqui que Jesus não falou tudo ele não entrou em detalhes ele não falou em reencarnação não falou que nós já vivemos antes nós já tivemos reencarnações anteriores que nós fomos criados simples e ignorantes que existem espíritos em diversos mundos habitados esses são os detalhes que a doutrina espírita vem trazer pra eles era suficiente saber que a vida continuava e que eles iam ser felizes isso bastava pra que eles dessem seu testemunho então vamos encerrar o nosso programa antes da presa é uma mulher a poesia que tem como diz o reino e a vida futura quando Jesus certa feita falou do reino novo causou certa confusão nos seios daquele povo escravos lá no Egito agora do Império Romano sonhavam com o novo reino e seu próprio soberano e o meigo nazareno naquela alma meiga e pura estava se referindo em verdade a vida futura mas o reino do Cristo visava este ideal educar o ser humano como espírito imortal seria aquele reino que ele vinha anunciar a perfeição que o homem deveria conquistar o reino ensinava Jesus para todos os judeus era a perfeita aliança da criatura com Deus e a doutrina vem ensinar com base em sua moral que o reino dos céus está na vida espiritual assim Jesus Mestre amado estamos aqui reunidos para estudar o seu Evangelho que essas lições Senhor possam chegar aos nossos corações possam chegar a cada lar que esteja nos ouvindo mas que não fique somente nas palavras principalmente nas palavras que estão principalmente nas palavras que estão sendo proferidas por nós aqui nesse corpo que nós em primeiro lugar possamos fazer dessas lições como os cristãos daquela época que agiram não somente ouviram mas também colocaram em prática os ideais pregados pelo Evangelho que nós possamos ser esses novos cristãos trazendo para o nosso coração as palavras e também as ações que sejamos nós as cartas vivas do Evangelho abençoa Senhor cada lar e que possamos assim dar por encerrado o culto do Evangelho no ar da noite de hoje este foi mais um programa culto cristão no ar que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro volte a estar conosco na próxima segunda-feira neste mesmo horário do Evangelho do Evangelho do Evangelho